São Paulo, paraquedismo, eu sou o Matão, estou procurando a Itália, chega para cá menina, como é que você está? Estou ansiosa, tranquilona, 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 o que você veio fazer aqui? Comemorar o aniversário de alguém aí, junta aí com o pessoal, aí pessoal! E aí Laís, fala alguma coisa, entendeu pelo treinamento? Eu entendi tudo, mas vamos ver lá na hora, né? Vamos ver na hora lá? Está bem, calma, tranquilo? Tem certeza? Não. Estamos juntos, Laís, vai tirar foto para o Instagram, a gente se vê lá em cima daqui a pouco. E aí Laís, vamos embora! Como é que está? Dois anos, emoção. Agora não tem mais volta, viu? Não tem, já era, derrota. Só volta saltando, vamos subir? Vamos! O que foi, menina? Está assustada com o que? Só com tudo! Só com tudo! Dá uma olhada aqui, olha! O que está marcando? R$6.000? R$6.000,00, mas é uma doce, chegando na metade do caminho. Está pronta? No meio pronta, fica pronta lá em cima. Então vai dar tempo ainda, olha lá em cima. Está bonito o visual? Está lindo, fica lindo. Está vendo aquelas coisas pequenas lá embaixo? Está. Vai ficar menor. Para lá para cima? Para! Seja bem-vindo ao vestibular. Once upon a young year When all our shadows disappeared The animals inside came out to play Went face to face with all our fears Learned our lessons through the tears Made memories we knew would never fade One day my father He told me, son, don't let it slip away He took the end as I'm not heard and saved When you get older Your wild heart will live for younger days Think of me if ever you'll be free He said one day You'll leave this world behind So live a life you will remember My father told me When I was just a child These are the nights And never die My father told me And her happy A drip E aí, menina! Muito bom, muito bom! Abaixa foreground, como foi? Abaixa foreground, como foi? Basta debaixar Foi maravilhoso! Curtei o solto? Muito bom! Todo mundo tem que fazer isso! E aí menina, como é que foi? Foi muito incrível, muito incrível! Curtiu o salto? Muito bom, muito bom! Não dá pra descrever, não dá pra descrever! Tá sabendo que é você que tá pilotando? É verdade! Puxa da direita! Vamo lá! Ai meu Deus! Tá bom, tá bom! Puxa, sai, puxa, sai! Acabou! Não! Ai meu Deus, não, não! Vamo suave! E aí Laís, como é que foi menina? Foi muito incrível! Conta lá, vale a pena? Vale muito a pena, vale muito! Pronto de novo? Vamos agora! Olha aqui, olha aqui quanto sol aí! Vamo agora! Pode ser agora! É melhor que um pão de queijo? Talvez! Bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!